Neste terceiro episódio da série Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore, que estreia nesta quinta-feira, 14 de abril, nos cinemas, o Grindelwald, interpretado pelo embriagante Mads Mikkelsen, está livre da prisão e tem um plano, conquistar, pelo voto popular, o poder sobre todos os bruxos de todo o mundo, com um cargo importantíssimo, e então implementar o plano que secretamente, e não tão secretamente em alguns casos, ele alimentou, a aniquilação daquele que ele considera o maior inimigo dele. Os trouxas, os mortais, sem mágica. A mensagem de ódio e sectarismo do Grindelwald está se alastrando com uma rapidez e uma eficiência surpreendentes, e ele vai lançar a candidatura dele ao posto mais alto de todo o mundo mágico em Berlim, a Berlim do começo dos anos 30. Ou seja, não é nada sutil o paralelo que a gente tem aí com a trajetória do Adolf Hitler e a ascensão do nazismo. O curioso, ou na verdade o perturbador, é que no segundo filme, quando o Grindelwald ainda era interpretado pelo Johnny Depp, desde então cancelado e substituído pelo Mads Mikkelsen, a maneira como ele começava a aliciar parte dos bruxos para a mensagem dele, era justamente mostrando imagens de um futuro próximo. Imagens de cidades inteiras arrasadas, tanques rolando sobre elas, e no final aquele clarão terrível, nunca visto antes, de uma bomba atômica. Eu gosto muito dessa fechada no círculo que a J.K. Rowling dá, porque desde o início a preocupação de Animais Fantásticos, desde o primeiro filme de 2016, é muito diferente da preocupação de Harry Potter. Harry Potter, digamos assim, politizava as relações interpessoais, com questões de classe social, de posição de autoridade ou de inferioridade, de idade, de experiência, de aceitação ou não aceitação. Animais Fantásticos, desde o princípio, faz o que, na minha visão, é o inverso disso. Eu acho que Animais Fantásticos personaliza as questões políticas. Lá no primeiro filme, a gente começava, em meados dos anos 20, com a reação nacionalista, conservadora, reacionária, àquele cosmopolitismo, àquela experimentação, àquela efervescência mesmo dos anos 20. Prosseguiu no segundo filme, com a ascensão de líderes que viriam levar boa parte da Europa e do resto do mundo para o fascismo. E agora a gente vê o capítulo mais decisivo dessa trajetória, que é a ascensão do nazismo. Eu sinto que, desde o começo, Animais Fantásticos vêm enfrentando uma resistência ou um desagrado crescentes. Eu mesma não compartilho desse desagrado e dessa decepção com a série. Eu gosto dela, mas eu compreendo as razões de boa parte do público. Eu acho que a primeira razão é que uma parte da geração que cresceu com Harry Potter, com os livros e com os filmes, se sente um pouco traída por Animais Fantásticos. A série se aproveitou daquele movimento inercial muito poderoso de Harry Potter para se lançar. Sempre deu a entender que ela era uma prequel, um preâmbulo, um preâmbulo bem alentado, porque o planejado são cinco filmes no total, dos eventos de Harry Potter. E eu acho que as pessoas ficam tentando achar onde vai acontecer esse encadeamento, como esse encadeamento vai se dar. E talvez, não sei, ele não se dê de maneira satisfatória. Outra questão que eu acho que incomoda a plateia é que a série Animais Fantásticos, até agora não se fixou em um protagonista. Em Harry Potter, a gente tinha um personagem, um protagonista, que não era só o fio condutor da gente do início ou fim da saga. Ele era um avatar do leitor ou do espectador naquele mundo. Animais Fantásticos, no primeiro filme, o protagonista era o Newt Scamander, interpretado pelo Eddie Redmayne. E, em segundo lugar, o Credence, aquele órfão de poderes terríveis, que ele cunhou com toda a mágoa dele, interpretado pelo Ezra Miller. No segundo filme, a gente tinha o Dumbledore, do Jude Law, em primeiro plano, e já o Grindelwald adquirindo grande importância na trama. E, nesse filme, o Grindelwald e o Dumbledore invertem posições. O Grindelwald é a figura mais importante aqui. A mais importante, mas não a única, porque um dos problemas, na visão, eu acho, de parte do público de Animais Fantásticos, é o excesso de tramas paralelas, de subtramas. Como o Dumbledore não pode enfrentar diretamente o Grindelwald, e vice-versa, ele recruta um grupo de ajudantes. Primeiro, claro, o Newt Scamander, que tem a incumbência de localizar e proteger uma criatura mágica de importância muito grande nesse processo. Junto com o Newt, vem o Thysseus, o irmão dele, interpretado pelo Callum Turner, que eu acharia um ótimo candidato para um jovem James Bond. E vem a assistente do Newt, a Bunty, que é uma personagem adorável. E falando em personagens adoráveis, claro, faz parte do grupo também o Jacob Kowalski, o padeiro trouxa que o Dan Fogler interpreta com tanta graça, com tanta alegria e doçura desde o primeiro filme da série. Ele é um dos pontos altos da série mesmo. E a gente tem um acréscimo muito bem-vindo aqui, que é uma professora primária chamada Lally, interpretada por uma atriz ótima, a Jessica Williams. Cada um desses personagens vai receber uma tarefa diferente a cumprir, e o que acontece é que nem sempre essa tarefa resulta em algo que faça o enredo caminhar. Em vez de adição, então a gente tem aqui dispersão. Eu pessoalmente não me incomodo com isso, porque são atores tão bons em papéis escritos de maneira tão espirituosa, em geral, que para mim é um prazer ver eles em cena. Aliás, gostei muito da participação da Maria Fernanda Cândido também. É um papel pequeno, mas bonito, e ela interpreta ele com a maior serenidade, a maior dignidade, sem querer chamar atenção para ela mesma. Achei que tudo a recomenda demais aí. O que parece a sensação geral é de que muita coisa acontece em Animais Fantásticos, mas são movimentos laterais. De novo, isso não me incomoda muito, porque eu acho que atende ao propósito da série. Há aquela missão primeira de que eu falei, que é abordar um momento na história da humanidade no qual a gente pode encontrar muitos paralelos com o momento atual. A direção aqui é, de novo, do David Yates. Ele está na sétima direção dele no universo Harry Potter. Dirigiu os dois primeiros Animais Fantásticos. E eu gosto muito da direção dele, mas aqui tem uma ressalva importante a fazer. Cada segmento que a gente pega do filme é muito fluido, muito harmônico. Aqui a gente tem uma oscilação, às vezes, um pouco doida, entre esse cenário de chumbo pesado, de uma coisa terrível que está se formando, está ganhando corpo e vai desabar sobre a humanidade, tanto sobre os trouxos quanto sobre os bruxos, com momentos daquele humor excêntrico, maroto, brincalhão, de Harry Potter, do universo Harry Potter. E, em muitos casos, a justaposição de uma coisa com outra deixa a sensação de que aquilo não foi bem pensado. De qualquer maneira, a produção continua belíssima. Eu, desde o primeiro filme, fiquei embasbacada com a qualidade da produção de Animais Fantásticos. Eu acho lindas as escolhas visuais, as escolhas de figurinos, de cenários, de efeitos. Acho que, se eu pensar bem aqui no meu coração, eu sou bem mais magia do que poderes especiais. Me agrada mais. Eu acho que, mesmo quando a mágica é terrível, assustadora, ela sempre tem mais encanto, mais deslumbramento. Mas eu acho que o que talvez esteja pesando mesmo contra Animais Fantásticos neste momento é tudo que está em torno do filme. É esse processo feíssimo em que o Johnny Depp está envolvido, com essa acusação de ter agredido a ex-mulher dele, esses episódios de comportamento errático e até violento, às vezes, do Ezra Miller. E, acima de tudo, não há dúvida, o divórcio entre a J.K. Rowling e o público. A J.K. Rowling fez aquelas declarações muito infelizes sobre pessoas trans, foi cancelada e é um divórcio litigioso dela com a geração que cresceu lendo ela mesma. Eu acho que, para muita gente, pode soar falso, então, a J.K. falando em um filme sobre compaixão, tolerância e racionalidade. Mas é um fato que uma pessoa pode estar muito errada em uma coisa e estar certa em outra. Isso acontece com a maioria de nós. Talvez não de maneira tão estrondosa quanto aconteceu com ela, mas é algo a que todo mundo está sujeito. E tem um ponto de vista que, na maneira como ela aborda toda a série Animais Fantásticos, e como abordou Harry Potter, que eu acho muito importante, que eu acho sempre muito apropriado, que é um ponto de vista anti-heróico. Não anti-heroísmo, mas é contra pessoas que se apresentam aos cidadãos como heróicas ou às quais atribuem-se qualidades heróicas. Desde Harry Potter, o que ela frisa muito é a fé dela na pessoa comum, que, diante de uma situação extraordinária, faz o possível para se contrapor a ela. Pode ser uma pessoa destinada a ser grande, como Dumbledore, ou um sujeito que prefere ficar na dele, se possível, como Newt, ou um sujeito pelo qual ninguém dá nada e que, no entanto, tem tanto a oferecer, como o Jacob Kowalski. Esse sentimento de que não importa quão pequeno você seja, você tem que fazer a sua parte, você tem que tentar ficar à altura da situação, do desafio, é a maneira como a Inglaterra atravessou aquele inferno que, para ela, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi na base da solidariedade mesmo que os ingleses resistiram. E eu acho bonito ela ser não só a pedra de toque de animais fantásticos, como algo que a gente deve lembrar. Porque Grindelwalds continuam por aí aos montes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.